Olá, queridos! Eu queria comentar com vocês uma situação que tem ocorrido nas últimas consultorias que eu fiz e que me deixou um pouco preocupada. As pessoas estavam construindo, aliás, ou reformando, e queriam colocar corrimões de vidro. E eu fui pensar nessa questão, porque você sabe que existe uma lógica no Feng Shui? Não é só essa questão da energia, das estações, os materiais utilizados, eles também transmitem uma vibração. Qual é a função do corrimão? O corrimão é usado nas escadas, normalmente, para que a pessoa tenha segurança ao subir, porque a escada tem um certo perigo. Então, o corrimão é colocado tanto para auxiliar a pessoa a subir, principalmente quem tem mais idade, mas também como proteção. Crianças que sobem, descem, perigoso. Então, a função desse corrimão é trazer essa segurança. Você se sente, é uma coisa que você nem percebe como, mas você sente a segurança do material que você está utilizando para subir, descer a escada. Então, o melhor material para um corrimão seria a madeira, do ponto de vista mais aconchegante. Claro que o metal também transmite a segurança, a solidez, mas a madeira, ela traz também um aconchego. E lá, é aquela coisa, né? Quanto mais gostoso, quanto mais sensação de aconchego, de segurança, que é uma das grandes preocupações do Feng Shui, é a segurança e o bem-estar. Então, evitem corrimões de vidro. Com certeza, vai ser uma escolha bem diferente na manutenção, na conquista das energias positivas para sua casa e para sua vida. Você se interessa por esses assuntos? Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez, acesse o nosso site, conheça o nosso blog. Namastê, Om Mani Padme Hum, que Deus nos abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto